Fala galera, eu sou o Felipe Zamardini, estamos aqui em mais um vídeo do YouTube da GolRoller e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você fazer um tão sonhado paralelo. Lembrando que eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, só que ele tem quase 20 minutos porque foi um vídeo ensinando paralelo, eu aprendendo paralelo. E aqui no canal tem também um vídeo do Patrick ensinando paralelo. Demorou? Então eu tipo assim, ah Zamba, que repetitivo que você vai ser. Cara, eu vou fazer um vídeo mais curto, em vez de 20 minutos igual o do meu canal e eu vou ensinar de uma forma diferente do Patrick, ele ensinou na vela, ele ensinou paralelo de competição. O Patrick é patinador profissional de slide, já eu sou patinador profissional de street, não sou tão especialista em slide, mas eu amo paralelo e eu vou estar dando algumas dicas para vocês da forma com que eu aprendi, tá? Então não significa que você só aprende dessa forma e não significa que eu vou ficar correta. É só a forma com que eu aprendi, fechou? Olha só, como que eu comecei... Minha filha tá ali, tá de olho no parquinho. Como que eu comecei a dar o paralelo? Eu assisti os vídeos há uns dois anos e meio atrás e vi que a galera fazia curva, né? A galera fazia curva, uma curva e dava o paralelo, tá ligado? Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu sou estreiteiro. Como que o estreiteiro dá o royal, ele pula assim, ó? Cara, como que você vai fazer isso? Você vai morrer. Então, eu fiquei com isso na cabeça, eu vi os vídeos e vim para a rodela até que eu gravei aquele vídeo e pensei assim, cara, os caras fazem uma curva e desliza. Aí vem a minha dica, comece a fazer curva, aberta, aberta e fecha ela de uma vez. Mas marca, se você conseguir marcar tipo um L, tipo um ponto assim, ó, por exemplo, ó. Oi, filha. Pode falar. Pode falar. Eu vi, ó. Eu vi, eu tô de olho em você no parquinho. Eu cheguei. É, muito bem. Ó, marque aqui, ó, como se fosse um L, galera. Tipo, ó, coloquei os meus dois tênis. Você vai na mira desse tênis e vira pro outro, ó, ó. Joga o joelho e vira. Aí você fala, pô, mas como é que vai sair disso um paralelo, tá ligado? Esse é o começo. E um detalhe, o mais importante, quando você for fazer a curva aqui, os dois joelhos flexionados, esse pé, não pé de royal, pé de paralelo, esse pé tem que dobrar bem, tipo assim, ó, igual a de da power slide. Tipo, esse pé, ó, ele tem que dobrar bem pra lá, ó. Esse é o segredo. Estica bem o pé pra lá. Então, marca dois pontos, ó, vou virar. Esse pé dobra bem. Olha como esse ficou. Então, você vai começar a fazer o seu paralelo com curva. Vou fazer mais uma vez. E você vai repetir isso várias vezes, ó. Ó, ó. Você vai treinando essa curva. Você vai fazendo essa curva fechada, você vai sentir que vai começar a deslizar. Você vai sentir. E aí, vem a segunda dica. A Gigi tá ali, eu tô sempre de olho. Aí vem a segunda dica. Que é o do, pra você dar o paralelo. Eu vou, eu, abaixo. Quando eu levanto pra fazer o paralelo, essa minha levantada faz com que eu perca a gravidade. Eu quebre um pouco a gravidade do peso no chão. Então, eu deslizo melhor, ó. Olha, repara que eu abaixo e levanto e dou o paralelo, ó. Ó, 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 ó. Abaixei, levantei. Levanto e dou o paralelo. Então, o que que você vai ter que começar a fazer? Aquela curva fechada, você abaixa e levanta e faz a curva, ó. Ó, a curva, abaixo e levanto. E aí, você vai praticar isso várias vezes. Começa pela curva, se preocupando mais com esse pé daqui. E depois, faça a curva abaixado e levanta. E vai sentindo essa curva fechada, essa derrapada. Uma outra coisa, pra gente se atentar em aprender o paralelo pela curva, ainda é aquela curva que você faz... Ó, olha de frente pra mim. É aquela curva que você faz deitado pra cá, ó. Vou fazer uma curva na frente de vocês, ó. Ó, olha, ó. Tô aqui, ó, ó, ó. Uma curva deitada. Então, não é simplesmente você ir ali e fazer curva assim, ó, ó. Não é isso. É uma curva deitada. Então, marque os pontos. Que igual eu marquei aqui, ó. Eu vou, chego nesse tênis e jogo pra esse. Marca os pontos. Começa com curva deitada. Depois, você vai sentindo que essa curva brusca vai começar a deslizar. Aí, sim, preocupa mais com esse pé daqui, com esse pé da frente, ele bem abaixado de slide. E aí, faz a parada da gravidade. Abaixa, faz a curva e levanta. Demorou? Não tem atalho, galera. Foi dessa forma com que eu aprendi. Eu pratiquei bastante, bastante mesmo, várias polícia e ambulância. Mas, enfim, continuamos no jogo. Não tem atalho, galera. Eu pratiquei bastante. Não é da noite pro dia que você vai fazer o paralelo. Mas foi assim com que eu aprendi. E aí, com o tempo, você vai entendendo tudo isso. E, em vez de fazer uma curva pra cá assim, você vai diminuindo, fazendo reto como? Você engana, abre pra cá, vira pra cá e joga de uma vez. Tipo, você joga pra esquerda, pra direita e faz, ó. Olha só. Ó. Entendeu? E é isso, galera. Essa foi a forma com que eu aprendi. Essas são as dicas pra você. Lembrando que nós temos um curso do zero à rua. Link pra esse curso. É o primeiro link na descrição do vídeo. Pode vir aqui, Juju. É o primeiro link na descrição do vídeo. Lá nós temos várias dicas do zero à rua. Depois começou a ter a introdução ao Urbano Qualison. É um curso bem legal. Clica aí no primeiro link pra você saber mais. E tamo junto. Corra atrás do teu tão sonhado paralelo. E lembrando de uma coisa, galera. Dá pra você aprender na vela com qualquer roda. Pode ser uma roda até linha de entrada. Agora, quer fazer no seco assim? Tem que ser a roda ideal pra slide. Quer saber qual que é a roda ideal? Acesse aí, ó. GoRoller.com.br Ou melhor, manda um WhatsApp que tá aparecendo aí na tela pra gente, sem erro, e fala assim, ó. Viu o vídeo do paralelo do Zamba? Quero aprender paralelo. Eu tenho tal patins. Ou eu quero comprar um patins novo. Eu preciso da roda ideal pra aprender paralelo. Demorou, galera? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da GoRoller. Da mesma forma com que a gente gosta de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha. Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação. E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal, que é quinta-feira, às 10 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho